Virgem mãe Exvenerada com louvor Encantadora como a flor No meu jardim É cultivada com calor Do meu amor Virgem mãe De uma doçura sem igual Mãe divinal Tudo tem Quem a procura e faz o bem Rogo a Deus O meu perdão de pecador Buscando sempre teu amor Nas maravilhas que o Pai do céu nos deu E concedeu E concedeu Virgem mãe Oh padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Foi achada em um barrigo Por um pescador no rio Virgem mãe Abençoada por um Deus Que deu a luz O filho teu E no seu nome É conhecido por Jesus De Nazaré Virgem mãe Rogai a Deus Na nação Daia seu povo A proteção Nas amargura no rio Nas amarguras e alegrias E alegrias deste chão Da tentação Virgem mãe Virgem mãe Oh padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Foi achada em uma rede Por um pescador no rio Virgem mãe Amém